Então, rapaziada, entendeu? Mais um videozão. Pode falar normal, tá, Márcia? Mais um videozão com a Márcia, dá um oi ali, Márcia. Oi, gente. Boa noite. Mas tá tímida hoje? Imagina. O campeão encolhido ali na parede, ali, pra goisar. Hoje é rápido. É. Hoje é rápido. Vamos fazer umas perguntinhas aqui. Só uma pessoa, né? Nossa amiga Rogélia. Dá um oi com a Rogélia também, um abraço. Olha aí, Rogélia. É nóis. É nóis. Vamos lá com as perguntinhas aqui, Márcia. Vai ter que responder, ó. A Rogélia que mandou, ó. Tipo, você é da época do baile funk? Sim. Nossa, eu só dancei muito funk. Tudo errado, mas dançava. E o Gabriel falou que você foi um fake, você nunca curtia, né? Uai, nunca curtia. A Rogélia, eu, Rogélia, Vaninha, Patrícia. Dançava pra caramba. Nossa, eu tô querendo dançar, menos eu. Mas você gostava de... Eu gostava, eu nunca soube dançar. Morrei de inveja, as meninas dançando lá no chão, assim. E balanar até o chão, né? E eu nada. Mas na antiga, não é no turnê, mas eu só ficava assim, né? Não, não, é funk melody, né? E eu só... A cara do câmera, tu é boda. Mas aí, né? Eu gostava, nossa, que tempinho bom. Boa pergunta, hein, Rogélia. Valeu. Você não viu as próximas ainda, ó. A próxima pergunta falou assim, conta pra gente como era estar o banho de espuma. Você nem eu manjava. O Gabriel falou que tem, que isso. Você tá de espuma, mãe. Você tá me espumando no baile. Ah, eu já fui. Muito já. Então... Primeira vez que eu fui, fiquei espantado. Meu olho, enfim... Começou aquela espumaiada lá, eu lá no meio, lá. Fiquei doido. Fiquei misericabé que eles vão ficar todas molhadas. Não, fogar não, mas fiquei... A gente fica toda molhada, mas fiquei assim. Banho de espuma. É muito legal. O Gabriel gostou do ritmo. Só época, agora. Vocês nem têm isso. Vocês não têm diversão. A diversão era igual a nossa época aí, ó. O Alex, o que é meu esposo? Na época da Patrícia, da Rogélia, da Vaninha. A gente curtiu. Só as vezes é antiga, né? Igual vocês não curtem, né? Vocês não têm medo disso. Pode fazer até que eu não sei, cara. Tô aqui na casa aqui, mas tudo de tudo. É, o que o Gabriel falou que fez o outro, mas não foi. O que foi ele? A cara do Gabriel. O que foi ele? O que foi ele? O que foi ele? Ele avisou comigo que ele não foi fazendo merda? A pipoca. O outro foi ele mesmo. Qual o nome da pipoca? Pipoca formelho de... Você tem que ver, rapaziada. Você é louco. Aqui, ó. Esse aqui ainda tá fazendo ainda, ó. Tá fazendo ainda. Vamos pra próxima. Calma aí. E esse aqui é legal, hein? É que? Não, não quero que conte aquela história, hein? Aquela história lá que não queremos que você fala, ó. Conta... Como você imagina que vai ser só a Nora e seu G? Ah, bem legal. A cara do Gabriel já foi incrédula aí. Se for chato, você pula merda. A Nora, né? Não, então... Não, porque eu vou falar pra você, hein? Não, nem você... Nem posso começar, porque... Fui tentar agradar uma primeira aqui, ó. O negócio pegou. Não deu muito certo, né? Deu muito certo, não. Fui fazer aquele prato legal, aquela... Lasanha, lasanha, a maioria gosta, um prato legal. Vou fazer lasanha, Gabriel. Vamos comer? Beleza. Beleza, pode fazer, mãe. Então tá, eu caprichei rápido na lasanha. E sobremesa, Gabriel, o que eu não posso fazer? Pra... Não sei, mas é muito bom. Vou comprar um sorvete, porque sorvete não tem erro, né? Todo mundo gosta de comprar sorvete de quê? Napolitano. De quê mesmo, Gabriel? Napolitano. Vem um sá, menina, fulana. A pessoa veio. Hummm... Ela é muito bonitinha, ela gostou muito de mim. Se ela estiver vendo esse vídeo aí, ó... Dá um like aí, tá? Eu esqueci seu nome, mas eu gostei de você pra caramba. Não pode falar inicial, que senão ela vai falar o nome. Eu não sei o nome dela, eu esqueci. Mas ela é legal, né? Porque a pessoa não é obrigada a comer o que não gosta, né? Não, gente, vou... Mas assim... Mas só que a Márcia, Gabriel, ficou incrédula. Mandei vir comer... Nossa... Comer lasanha. Hummm... Guarda lasanha. Guarda lasanha. A Márcia já ficou incrédula. Aí, tá... Aí, comeu a lasanha com muita mal à vontade. E aí, comeu, né? Eu falei, eu sou primeirinho, eu comprei um sorvete. Ah, eu falei, sorvete o que? Eu falei, napolitano, né? Que eu tinha falado. Hummm, não gosto. Pra mim, deu uma... Primeira vez, me deu uma denta. Ah, mas meu Deus, o que que... Aí, o que que o câmera, vulgo Gabriel... Ah, diz pra lá? Não gostou, não gostou. Mais um ovo pra ela. Mais um ovo. Mais um ovo pra ela, você... Você quer um ovo? Não, obrigado. Vou comer lasanha mesmo. Não, gente. É, 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 é isso aí, velho. Nossa, aí, ó. O câmera tá até jogando as coisas aqui no chão, aqui. Ai, eu só estava vazica. Não assistente, pega um pó pra mim agora a minha. Vou jogar caldo. Aqui, vai, tá frio, ó. Ó, tá frio, pode cobrir. Aí, assim, Gabriel, vai jogando? Não, tem uma colherzinha, vai jogando assim, né? Sim, ó. É, vai jogando. E aí, tempo. Não, não para não, Gabriel. Não, não, não. Não, não, não é só um pouco da sua cabeça. Se ele não for cortar, é isso mesmo. Aí, receita do Gabriel. Receita do Gabriel. E aí, é pra casar, hein? E fica gostoso, hein? Essa aqui não é possível que ninguém... Da próxima vez que viva uma pessoa, uma... Um crush dele, eu vou fazer pipoca gourmet. Uma crush, né, Gabriel? Uma crush, né, mano? Uma crush, não sei falar. Essa é isso mesmo? É. Eu sou das antigas, não sei falar. É, crosta, sei lá, crochê, sei lá. Alguma coisa assim. Eu acho que eu vou embora assim, se eu tô jogando aí. Ah, tá, eu tô jogando aí. Pera aí, pera aí, gente. Eu pego a... Nossa, isso é isso mesmo. Calma, calma. Eu pego a linha, cara, gente. Que choque, que choque não, ó, calma. Ah, não tô em choque não, rapaz. Que é isso? Tá mais? Vamos pra próxima? Vamos pra próxima? Vamos, pode falar. Essa aqui, o câmera vai rir. Marcia, pergunta da Rogéia. Todas aqui são telas. Nossa, só ela que pediu. Não, eu perguntei só com ela. Não mandei uma marinha, ó. Se o seu filho... Sai... O Gabriel já olhou pra mim com o ingresso. Se o seu filho sai pro baile e não te avisa, você descobre onde ele está, o que você faz. A. Vai lá buscar ele, entra no baile e pede pro Didinho anunciar. Ah. B. Entra na saída com o chinelo na mão de pijama. Bem minha cara, né? E C. Entra no baile toda arrumadinha e finge que a namorada dele é só pra ele não passar vergonha e traz ele pra casa. Aí eu acho que é complicado, né, Rogéia? A. Não, a primeira. A. Não faz nada, Arthur. Eu sou bem apavorada. Então, no caso, é a. Vai lá buscar ele, entra no baile e pede pro Didinho anunciar. Ah, naquela vez a gente acha que eu perguntei. Não, conta, 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 conta. Ué, ele tava no exército, tava vindo pra casa todo final de semana, ficou três dias, né, Gabiama? Sem parecer, né? Sem dar notícia, hein? O Gabriel não tava com o celular nem nada, né? A minha filha, sabe o que eu fiz? Riobuliço. Liguei pro coronel, com todo mundo, com a minha, com todo mundo, todo mundo sabia. O meu rimbuliço. O Gabriel sumiu. Conseguiu o nome da população toda. Aí todo mundo pegou no pé do Gabriel. E aí, Gabriel, sua mãe tá melhor? Aí, quando ele chegou ali na rua, você chorou, né? Quando ele chegou na escada, mas eu não sabia. Se eu abraçava, eu chorava. Gente, de Deus. Tá todo mundo junto, mas é mentira. Eu chorava, eu não sabia. É uma mistura de... Não sei, gente, a gente que é mãe, é uma sensação boa, assim, de alívio. Sensação que você vê que tá tudo bem. É muito, assim, é gratificante ver que tá tudo bem. Eu fiquei incrédulo, não. Mas a palavra certa, não. Eu fiquei assim, gratidão mesmo, porque ele tem chegado bem, tá? Que depois desesperado. Nossa, os 3G pra mim foi... Os 3G tava trabalhando. Os 3G pra mim foi péssimo. Olha aqui, eu já sou ansiosa, imagina, gente. Nossa, mas essa aqui é que essa história que você acabou de me contar, essa próxima... Porque conta o jeito que você me contou. Tá. Próxima pergunta. Pum, pum é uma coisa que todo mundo solta, né? Você já soltou um pum sem querer? Se sim, como foi? Nossa, eu solto você toda hora. Não, mãe. Eu tenho serviço eu solto? Eu tenho serviço eu solto? Eu tenho serviço eu solto? Mas aí você já soltou um pum sem querer. Não, eu já soltei tudo. Hoje em dia eu solto um pum no serviço, a menininha já até sabe. Esses dias a menina virou pra babaré, aí ela perdoou, aí a babá falou assim, Ah, seu fulano, você tá pegando. Ela falou assim, ah, a massa peida? Falou comigo. A massa falou que solta as pregas? Eu tô soltando também, mãe. Aí a pessoa riu de chorar. A massa falou isso? Ah, a massa falou que pode soltar as pregas. Quando tiver vontade, mãe. Vou ficar segurando. Ih, vou ficar segurando. Talvez tô lá na beiraça do fogalzinho, tô sentindo assim. Aí sabe o que eu faço pra essa pessoa não fazer quando eu tô pegando? Eu ligo a torneira e solto a prega. Caralha! Você falou soltar as pregas, mãe. Soltar as pregas, mãe. Aí ela contou pra babá dela. Ah, a massa falou que pode soltar as pregas? Eu tô soltando. Tô chorando. Ou falar que... Tá com vontade de peidar? Ah, prender? Não, eu solto mesmo. Aí eu solto mesmo. Toda hora eu vou levantar, pum. Caralha, a massa fica burca. Tá te parando quantas minhas? Não, nesse aí não para não. Caraca, eu quase chorei. É a última pergunta. Última questão. Você foi no mercado, fez a compra e no caixa... E no caixa você sabe que... Tipo assim, você viu que você esqueceu o dinheiro em casa. Você, o que você faz? A, B ou C, ó. A, finge que está passando mal. Desmaia pra ir embora. Desmaia pra ir embora. Ou... B, faz um escândalo e diz que foi assaltada. E C, diz que a compra ficou muito cara. Dá uma de dois e sai dizendo que não vai levar nada. Não vai levar nada. Gente, nem uma coisa nem outra. As três perguntas não valem pra mim. Primeiro, porque mercado pra mim, se eu entrar na porta, eu não sei nem o que comprar. Eu detesto mercado. Verdade. Verdade. Verdade, né Gabriel? Até que o Gabriel falou verdade. Foi só ontem. Foi só ontem. Foi só ontem, mas assim mesmo... Mercado pra mim, ó... É uma de companhia. Uma de companhia. Porque eu não sei pegar nada. Uma vez fui no açougue. Meu marido tava internado. Olha, ele conta pra vocês. Vocês vão rir muito. Meu marido no hospital. Eu perguntei pra ele. Operado. Eu perguntei pra ele que carne que era pra comprar. Ele falou. É, compra lá o que você quiser. Tem colchão mole. Tem colchão mole. Tem colchão mole. Vê lá esses carnes aí. Cheguei no açougueiro. Cheguei no açougueiro. Eu falei. Um quilo de... Eu falei assim. Qual carro você tem? Ele falou. Tem colchão mole. Tem colchão mole. Tem colchão mole. Não, moça. Não quer colchão não. Não quer colchão não. Eu quero carne. Ele falou. Nossa senhora. Colchão mole é carne. Aí ela sabia. Não sabíamos não? Sabia não. Eu não sei de nada. Mas o penado também. Que tipo de carne que tem que comprar? Mas você tem que... Você tem que abrir minha... Então essas três perguntas pra mim não vale de nada. Porque primeiro eu não pego nenhum carrinho de mercado pra ir no mercado. Então você abre a quarta opção. Você não entra no supermercado. Entrar eu entro. Pode companhia com os outros. Me pegar as coisas. Eu não sei de nada. Fico rodando igual o pato. Deu, não deu, Gabriel? Três mãos. Três mãos. Três mãos. Tem uma pergunta assim. É, ela mandou só isso. O pipoquinho tá boa, hein? Vou encerrar mais. Ficou bom, né? Não, eu acho que ficou bom. Se não ficou, vai ter que ser isso mesmo. Certo. Então foi isso, rapaziada. O vídeo foi esse aí. Se inscreva no canal, né? Mas tem que ir lá pra escrever. Se inscreva no canal do Breno. Dá uma força pro cara aí, rapaz. Deixa o like aí embaixo. Dá um like e dá no sininho do Breno. Não, se inscrever e ativar o sino de notificação. Se inscrever e ativar o sino de notificação. Isso aí. Não custa nada. É só um cliquezinho lá, pô. O dedo do like é assim e o dislike é assim. Você tem que deixar assim. O dislike é assim. É. E o like é assim. Então, dá uma força lá, cara. O canal do meu pai melhor. Merece aí o apoio aí, rapaz. Eu e o Breno tão juntos. É ruim, rapaziada. É ruim, rapaziada. Não, rapaz. Que bonito, rapaziada. Amizade. Amizade, fortalecimento. Eu bote triste. É isso, rapaziada. Valeu, Márcio. Valeu, valeu mais um videozão. Valeu, valeu mais um videozão. Espero que vocês gostem. Calma aí, galera. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Com certeza. E fique com a tela final aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.